De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento em seu louvor e de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte, o lustre de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regressa porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai de pirueta, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Mas ela gostava, ela curtia um bocadinho, né? Ela sabia, sabia que o Tonzinho era e tudo que eu era e tal. Dá uma palinha, né? Escuta, você fez letra para essa música ou ele musicou a letra? Você fez letra para a música? Não, ele me deu a música primeiro e eu em Petrópolis, eu estava em Petrópolis nessa ocasião. Eu passava pelas verões, todos lá em Petrópolis, verões não, os invernos, ficava lá e tal. Aí ele me deu a música e eu fiz a letra e em cima da música. Tá palinha. Inclusive tinha várias versões, sabe? Você lembra de alguma assim que você fez naquele dia? Não me lembro. De umas modificações. Ah, faz a guitarra. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Vai então. Moça do copo dourado, do sol de panema, o seu balançado, é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Vai segurando. Ai, porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor. Vai, ó, ó, ó... Vivo de lá. Amém. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar, nem ninguém tem carinho assim no Paraná. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar, vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim, a minha que vivi para encontrar, na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim, ela é linda demais e além do macho, ela é carioca. 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 que vazia numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você, e por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite dos bares, onde anda você? Há dias que não sei o que me passa, eu abro meu derudo e apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol, mas não tem nada não, tem o meu violão Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal Mas quando a criançada toda chega, eu chego a achar Herodes natural Mas não tem nada não, tem o meu violão Mas não tem nada não, tem o meu violão Eu te escuto na loteira do patroa, quem sabe o nosso dia vai chegar Me rio porque recorri a toa, também não custa nada imaginar Mas não tem nada não, tem o meu violão Mas não tem nada não, tem o meu violão Aos sábados em casa eu tomo, morre e sonho soluções fenomenais Mas quando o sono vem, a noite morre O dia conta a história sempre iguais Mas não tem nada não, tem o meu violão Mas não tem nada não, tem o meu violão As vezes quero crer, mas não consigo É tudo uma total insensatez Aí pergunto a Deus, escute amigo Se foi pra desfazer Por que que fez, mas não tem nada não, tem o meu violão Mas não tem nada não, tem o meu violão Paris outono de 73 73 Estou no nosso par Mais uma vez Escrevo pra dizer Que a mesma taça e a mesma luz Brilhando no champanhe Em vários tons azul No espelho em frente eu sou Mais um freguês Um homem que já foi feliz Talvez Vejo que em seu rosto Correm lágrimas de dor Saudades certamente De algum grande amor Mas ao vê-lo assim Tão triste só sou eu que estou chorando Lágrimas iguais Se o tempo passa e fica relembrando Canções Amor demais Quem será mais um Mais um qualquer que vem de vez em quando E olha para trás Existe sempre uma mulher Pra se ficar pensando Nem sei Nem lembro Mais Estreza não tem fim Felicidade em si Estreza não tem fim Felicidade em si A felicidade é como a bomba O vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Tristeza não tem fim Felicidade em si Felicidade em si Tristeza não tem fim Felicidade em si Felicidade em si Felicidade em si Eu não sei por quê Você E o meu amor sozinho É assim como o jardim sem flor Eu queria, poderia dizer a ele Como é triste se sentir saudade E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada mais amada Pra valer Aquela amada pelo amor Predestinada Sem a qual a vida é dada Sem a qual se quer morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos No infinito Podem me chamar E me procurar E me ligar E podem mesmo falar mal Trocar de mal Que não faz mal Podem preparar Milhões de festas ao luar Eu não vou ir Melhor nem pedir Eu não vou ir Não quero ir Também podem me entregar E até sorrir E até chorar E podem mesmo imaginar O que milhões parecer Podem espalhar Estou cansado Estou cansado de viver E que é uma pena Para quem me conheceu Eu sou mais você E que é uma tv E que é uma tv Se inscreva no canal 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 De repente Não fez o pressentimento E do momento imóvel Fez-se o drama De repente Não mais que de repente Fez-se de triste O que se fez amante E de sozinho O que se fez contente Fez-se do amigo próximo O distante Fez-se da vida Uma aventura Eu veja só nos câmera Eu te peço Eu te peço Eu te peço Não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não te estruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Ah, minha amada se soubesse A tristeza que elas expressam E a chorar te faço eu Se eu soubesse do momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesse como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Teu amor não voltarias E de novo caírias A chorar nos braços Ah, meu amor não voltarias E de novo caías Pra chorar nos braços A chorar nos braços A chorar nos braços A chorar nos braços A chorar nos braços Que tempo feliz Ai, que saudade Panema era só felicidade Era como se o amor doerse em paz Nossa famosa garota Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor E esse rio de amor que se perdeu É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor O ar nascimento O ar nascimento Seu a cento e sete Você ensinando pra ele sete As canções de canção do amor demais Lembrar que tempo feliz Aqui saudade Panema era só felicidade Era como se o amor doerse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais velha E além disso se via da janela Um cantinho de céu E o redenção É meu amigo Só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor O que é 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 A procura de um lugar Uma palhosa, uma morena E um cantinho pra plantar Achei a terra, vi a casa Só faltava capilar Mas sem o colo da morena Quem sou eu pra me abusar? E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E vou cantando, tiro moda Faço roda no arraial Busco a morena, douro em calda Cheiro de canavial E pico essa, pico aquela Vou picando sem parar Mas não tem mais moça, donzela Que merece eu me abusar E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar E lá vou eu Paro aqui, paro a pular E lá vou eu Como é duro trabalhar Como é duro trabalhar Um velho calção de funk O dia é prava de ano Um mar que não tem tamanho E um arco-íris do ar E pôs na praça cair Ele mostrou tudo isso lá Sentir preguiça do povo E num misteira divino Beber uma água de cor Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Fala de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Fala de amor Itapuã Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque disque macio Que brota dos coqueirinhos E dos espaços seremos Sem ontem nem amanhã Ouvindo os braços morenos Da lua Itapuã É boa Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Fala de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Fala de amor 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 Itapuã E aí uma tarde lá eu fiz a balsa Fala de amor Itapuã Fala de amor Itapuã Fala de amor Itapuã Amém. 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 Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e lhe refazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo, vi-me humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um bem, um libertas com a seratame. E que um dia eu traduzi num exame escrito, liberta que serás também. Amém. Teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura, a ilha Brasil talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao Rochindal do dia, que peça ao Sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Somos de Orly. Vamos cantar. Pai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim desse frio. Mas beija o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro não se não pede perdão pela omissão. Muita dor forçada, mas não diga nada. Me vi chorando, me trouxe na pesada. Diz que eu vou reclamo. Nem como é que anda pela vida à toa, se puder me manda uma notícia. Descubri, que eu vou reclamar pela omissão. Estão um tanto forçada, mas não diga nada, e me riu chorando, e por estar pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa, se puder me manda uma notícia, oh meu irmão, pegue esse avião, você tem razão pra ver como é que anda aquela vida à toa. Se puder me manda uma notícia, oh meu irmão, acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais, brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas, Mas foi o que restou, pelas ruas o que se vê, é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija, se abraça, e sai caminhando, dançando e cantando, cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar, é preciso cantar e alegrar a cidade. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer e ninguém cantar, mas meu bem, deixa estar, tempo vai, tempo vem. E quando o dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar no que vai ser, é o sol raiado. E quando o dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar no que vai ser, é o sol raiado. Quem é homem que vem, não trai o amor que lhe quer, não tem quem diz muito que vai, não vai assim como não vai, não tem quem vem dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem, não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. E se não tivesse o amor. 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 Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Ricardo era me mandou Dizem que já chegou Chegou para lutar Pirimbal me confirmou Vai tão brigar de amor Tristeza que não vai dar O homem que desdou Não dá O que ainda mesmo Não dá O homem que desmor Não dá O que quando foi já não vi O homem que desdou Não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que desdou Não dá O que ninguém não tá quando quer Coitador do homem que cai Tocador de alçanha traidor Coitador do homem que vai Atrás de uma tinga de amor Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não só que eu não sou do quem te ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Ah, nós somos um compadre Uma estrela apareceu Na manhã de um novo amor Amigo, senhor, sarapá Jantou-me, mandou-lhe Se a canto de alçanha louvar Que tudo vai se arrepender Perguntir pro seu orixá O almoço ao repouso e se doer Perguntir pro seu orixá O almoço ao repouso e se doer Vai, 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 vai A tristeza de um amor que passou Lângula só qual se vou caber Uma estrela aparecer Na manhã de novo Ano arço Vai, 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 vai Vai, 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 vai e ter o mar sofrer e chorar e ter era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada ninguém podia entrar nela não porque na casa não tinha chão ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede ninguém podia fazer pipi porque finito não tinha ninho mas era feita como fizeram na água dos povos número zero mas era feita como espero na água dos povos número zero muito engraçada eu tinha teto não tinha nada ninguém podia entrar nela não porque na casa não tinha chão ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede ninguém podia fazer pipi porque finito não tinha ninho mas era feita como esmero na rua dos povos número zero mas era feita com muito esmero com muito esmero na rua dos povos número zero muito bem cantaram muito bem agora agora vou fazer a foquinha a foca a foca a foca muito alegre essa foquinha é tá muito bonita ela com a bolinha na ponta do nariz vamos lá fazer foquinha vamos quer ver uma foca fica feliz é pôr uma bola no seu nariz quer ver uma foca bater palminha é dar a ela com uma sardinha quer ver uma foca fazer uma briga respetar ela na barriga quer ver uma foca fica feliz é pôr uma bola no seu nariz quer ver uma foca bater palminha é dar a ela uma sardinha quer ver uma foca fazer uma briga respetar ela na barriga na barriga quer ver uma foca quer ver uma foca tá feliz é pôr uma bola no seu nariz quer ver uma foca bater palminha é dar a ela com uma sardinha quer ver uma foca fazer uma briga respetar ela na barriga gigantesse lá vem o pato patta aqui patacolá Lá vem o pato para ver o que é que há lá vem o pato pata aqui patacolá lá vem o pato para ver o que que há O pato, a terra, pintou o caneto Surrou a galinha, bateu no maré Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um coço e criou um galo Ponteu um pedaço de gênero pato Ficou engasgado com dor do pato Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que for da panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que for da panela Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato, para ver o caneto Lá vem o pato, pata aqui, pata colar Lá vem o pato, para ver o caneto O pato, a terra, pintou o caneto Surrou a galinha, bateu no maré Pulou no puleiro, no pé do cavalo Levou um coço e criou um galo Comeu um pedaço de gênero pato Ficou engasgado com dor do pato Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que for da panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço que for da panela E aí, aí quando o velho Pixinga me disse que podia me receber Então eu fui lá para a casa dele, em Ramos Eu me lembro que era um dia de um calor, infernal Subúrbio carioca, né? A 40 graus, assim Eu fui para lá Você marcou um encontro com ele na casa dele? Ele marcou comigo e disse assim Você me encontra? Ele disse assim, é uma rua pequenininha E tem um botiquinho na esquina Então eu fui para lá, né? Fui para lá e ele me recebeu Aquela coisa maravilhosa Eu não é emoção, né? Porque eu já curti o velho Pixinga muito Eu cheguei lá, ele baixou um litro de cachaça, assim, né? Bebeu ele sozinho, tudo? E eu quis dar um animaxinho, né? De acompanhar ele, sabe? Eu musiquei, quer dizer Musiquei lá mesmo Eu vou ter palavras, né? No choro do velho Morena Bom tema Mas ouve o meu lamento Tento então me esquecer Mas ai, o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou tão infeliz Não há coisa mais triste Meu beijinho Que esse chorinho que eu te vi Sozinho Eu não sei não Morena Você Nem tem mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó Tem dó Tem dó Tem dó de mim Porque estou triste assim Por amor de você Não há coisa mais trinta Neste mundo Que o meu carinho Por você Meu amor tem dó 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 Pra que sofrer Pra que sofrer Se a lua vai nascer É só o sol se for Pra que chorar se existe amor A questão é só de dó A questão é só de dó A questão é só de dó Se não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer A questão é só de dó Tentas você fiz Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também Cansa de perdoar E sempre o dia Em que a casa cai Vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lama acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto E uma bebida por perto Porque você pode Estar certo Quem vai chorar Tentas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Onde menos vale mais Onde menos vale mais E uma bebida por perto Carilho Carilho Eip Carilho Eais Eais Onde mais vale mais Eais Lime Marquinhos São Você voltou, meu amor Alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou Me envolveu, me brincou Conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço tantos fins Mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço Meu amor, eu te amo e Deus é mais Você voltou, meu amor Alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou Me envolveu, me envolveu Conferiu o que era seu É verdade, eu reconheço tantos fins Mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço Meu amor, eu te amo e Deus é mais É verdade, eu te amo e Deus é mais Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada ausência tua A cada ausência tua eu vou chorar Eu sei que vou te amar 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 Ao meu amor Ao meu amor serei atento antes E com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto dele Se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor hei de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte O gusto é de quem vive Quem sabe a solidão Vim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sigo no chão Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer E a minha vida Para a minha vida Me vê Uma canção São pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Oh, 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 oh Ah, 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 ah Sem mentir E nem sofrer Desistir A verdade 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 E nem sofrer Desistir